Música Música Converter aí, satisfação Música Nós vamos saindo aí, ó Música 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 Tudo, né? Na cabeça, hein? Sem trabalho. Pico Ica, aqui não é uma chácara que não teve a festa lá? Ah, então beleza. Tá bom, já tirou tudo. Só aguardando, só pra acender o pavio. Saiu aí, ó. Parabéns, pessoal da satisfação aí, ó. Vai, Gabi, alto, pacharal. Não vai nada. Caraca, a minha altura é séria. Ó o rato aí do pavio, dá uma olhada, velho. Vai mais, vai mais, vai mais. Vem aqui, filho, sério, velho. Não vai dar nem tempo, filho. Não vai dar nem tempo, filho. Não vai dar nem tempo de torre. Pra onde você corre? Pra debaixo, né, filho? Pode ficar pra debaixo. Vem lá. Tá bom... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Marcinho. O balão está no alto aqui. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?